Aí, mano, aquela mina ali, tá afim de mim, ela é linda, né, mano? Ô, bom gato. Ah, eu vou chegar nela, mano. Pô, mas vai devagar, vai na manhã. Pra lá, pivete, tá afim de você! Que novinha, véi! Vete! Meta dança, vá! Vá, desgraçado, vá! Sou mais você, homem! Tá afim de você, mamãe! E aí, pai? Beleza? Foi aí, aquele dinheiro lá? Uh, cara, esqueci, ó. Amanhã eu te entrego, pode ser, irmão? Tranquilo, então. Tranquilo. Amanhã eu passo aqui no mesmo horário. Certo, no mesmo horário. Valeu, irmão. Obrigado. Vá, rapaz aí, tchau, tchau. Abre aí, vá! Eu dei desgraça de meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro agora! Não, não, rapaz, é desgraça de meu dinheiro! Agora eu vou pagar aqui também, uma desgraça aqui, ó! Você vai pagar minhas contas pra você estar me dobrando essa desgraça! Agora está em minha casa, vai, desgraça, tu maluco! Que norante! Comprou, foi? Meu pai que me deu. Seu pai? Meu pai. Maneiro, cara, eu quero um desse. E aí, vamos marcar pra gente sair depois? Vamos sim, irmão. Pronto, combinado. Muito confortável, não tinha nada gelo. Nossa, lindo, parabéns, amigo. Vou ter que adiantar que eu vou ali comprar um pão. Tá bom, tchau. Tchau. E aí, me mexe a barca aí agora? Porra, meteu! Vou me mexer aí! Gostou, rapaz? Vou aí, vou passar aí, rapaz. Agora pra onde, rapaz? Que fudeu! Me troca tudo! Calma, rapaz. Vai sair embora! Assim! Oxi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!